Olá pessoal, eu sou o Marcelo Martinez e hoje eu vou mostrar com vocês como trocar o reparo da torneira Link da DECA. O procedimento vai ser o mesmo para toda a linha Link, tanto faz de cozinha, de banheiro, de tanque, qualquer torneira Link, é o mesmo procedimento. Se você gostar, dá o seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Vamos lá? Essa é a torneira Link, modelo da DECA. Aqui para abrir a torneira, a gente tem esse furo aqui, que é onde tem o parafuso Allen. Você vai pegar a chave Allen aqui, para soltar o volante. Tirou o volante, você já tem acesso ao mecanismo. Essa torneira, como é um quarto de volta, ela tem um mecanismo cerâmico. Aí a gente pega uma chave aqui, a chave soquete, você tendo umas ferramentas boas, é mais fácil de você trocar, né? A chave soquete encaixa certinho. Você vem aqui, alavanca, já afrouxou o reparo, aqui já sai na mão. Aqui você vê a sede do produto, tirou o reparo, vamos colocar o reparo novo. Encaixou. Só inverter aqui, ó, que estava para afrouxar. Pronto, já travei. Na hora de encaixar o volante, é só verificar se está na posição certa, ó. Se não vai abrir para trás, vai ficar tudo torto. Escolheu a posição certa, dá o aperto com a chave. Seu reparo já está trocado e sua torneira vai parar de pingar. É muito difícil dar problema no mecanismo desse, que é o mecanismo cerâmico. Ele tem a durabilidade de até 50 mil ciclos. São muitos anos que você vai ficar sem trocar reparo. Mas, às vezes, com uma sujeirinha da caixa d'água, um pedacinho de pedra, pode cair dentro dele e ele nem está com defeito. A torneira pode vazar, porque tem uma sujeira ali que está atrapalhando a vedação. Ou pode até ser danificado por algum pedacinho de pedra. Na hora de fechar, acaba quebrando um pedacinho da pastilha cerâmica e aí causa o vazamento. Aí não tem jeito. Você tem que trocar o mecanismo todo. Então, está aí mais uma dica da linha LINK. E isso serve para toda a linha LINK, tanto de banheiro, cozinha, bica alta, bica baixa, todas eles. Obrigado por assistir mais um vídeo. Clicando em gostei, você ajuda a divulgar. Se inscreva para participar do canal. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. E aí